Não era rezar, era só um... É, um... Uemá! Uemá! Eu sou da imprensa, ninguém joga bomba em mim, hein? Estou fotografando... O movimento é paz, pacífico... Isso! Você está funcionando? Aê! Pronto! Pega, pega! Pronto! As câmeras filmaram! Tirou? Pegou, pegou! Já para, fala assim não! Toca lá! Pronto! Já veio! Já veio! Já veio! Ó! Agora está firmando! Você entrou lá nessa lista da iluminação? Ah! Aqui ó! Três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Solta! Não acaba! Aê! 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 Chama meu chefe! Tio! 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 Oi! Chama meu chefe! Chefe! Márcio! Atenção! Márcio e Itaís! Convertados para completar a quadrilha! Por favor! Márcio e Itaís! E, por gentileza! Só falta muito casal, e os os aí que vocês conhecem, se vejamem! Abre o brilho, e é para passar tudo o certo e medir! Aonde se mudasse, não o cuno sai errado! Atenção! O casal está em nada, vai começar o cuno! Atenção! Preparar para o cuno! Cada um de volta a mão! Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai quebrar o braço, aí. Rejuventa. O sangue passou, bem aberto. O sangue passou, sangue passou, sangue passou. O sangue passou, sangue passou, sangue passou. Atenção que agora é pela sua, a margaruda. A chata é quase a criança, e a criança tem a criança. A nação de margarida. Vamos a montar a homem, mulher da monta mulher. Vamos lá. Rejuventa. Dá para a esquerda, dá para a esquerda. A virou, então. Aê! A o clube cabaneiro, passa bem embaixo. Aê! A ação de interna, faz um cabaneiro em baixo. Agora, acompanhamos a toda aEEA. Agora, agora eu tenho uma chacabeza, Vamos começar o Camilão do pizzinho. Ae! Agora sim! Camilão do zincinho, alem! Ae! Ah, que a mancha está por aqui, que a mancha é o Samuel agora, que a mancha é o Samuel. Volta a velha, Jefina Vamos entrar da casa Vamos lá, velho Vamos subir o passeio Vamos subir o passeio Vamos passear Passear Eu já me vejo que ainda mais devagar Que é para as meninas me canchar Porque eu vou falar assim Tema Um cavaleiro à frente Eu já me vejo que ainda mais devagar Vamos virando Toma Dois cavaleiros na frente agora O bairro perdeu a frente Tem cavaleiro ou sem dama aí? O cavaleiro vai mais devagar Que é para as meninas me canchar Toma Mais dois Toma Agora, gente O chão me vai bem devagar Porque as meninas me procuram Cada um checar É normal que tiver checar Na roda Na roda Na roda Tá longe Tá longe Vamos fazer a roda Roda grande Dá a mão Dá a mão Roda grande Roda grande É a direita É a esquerda É a direita Agora Agora Ela entra na roda A menina Rebringo Entra na roda Também A pêra É o A menina 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 Eu não vou chamar Mais gente Que eu não lembro De ser um Por favor Gente Vamos fechar a roda E falar Viva Santo Antônio Fecha a roda É a roda Vamos de novo Fechar a roda Fecha a roda Viva Santo Antônio Viva Vamos votar Vamos votar ath Vamos votar Vamos votar BomVer Estamos votar prom Sac questions Vamos votar U题 Vamos votar Vamos votar Vamos votar Vamos votar Vamos votar Está bom 가는 Está bom Está bom Está bom очно Tidão seis Obrigado. Preparar a carreira grande. Vamos virar. Vamos virar. Não acerta mais a mão se não dá errado. Atenção. Preparar para o caracol. Não deve acertar, não. Atenção. Jato. Não para nunca. Os de fora mais devagar, os de dentro mais depressa. Não solta a mão nunca. Os de fora abre mais, os de dentro mais depressa. Os de dentro mais depressa, os de fora devagar. Aí, ó. Está fechando. Está formando o caracol. Está formando. Está fechando. Continua fechando aí, ó. Está fechando. Está fechando por mim. Está dando certo. Aí, que beleza do caracol. Aí. Atenção. Não solta a mão. E procura manter a roda sempre nesse formato. Porque agora nós vamos desvirar o caracol. Continua até chegar bem. Ó. Estou desvirando. abrindo o sentimento do Estado Ative bem Abre bem Abre, abre, abre 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 Abre, abrindo Temos chato Devagar Não salta Não salta Não salta Não solta, abre bem a roda de fora agora. Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Hasolahu. Viva Santo Antônio! Françao? Françao? Beleza,ranteよ! Parcelho! Um Vitorico! Que sorte! Eu tiro a sua perda! Vocês em costas! Elfamila Russa! Muito obrigado, Brasil! Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Até o ano que vem. Aí, gente, valeu. Palmas. Palmas para vocês. Eba.